Você vê, Miranda, para o automóvel, nós temos Diretran, nós temos Secretaria Municipal de Obras, nós devemos ter aí os administradores regionais da cidade, muito ligados à qualidade do asfalto das ruas de Curitiba. Estão, onde transitam menos de 2 mil ônibus e talvez mais de um milhão de automóveis. Voltamos ao Ivan Elite, Energia e Velocidade Social. Então, continuando. Vendo as notícias sobre o endividamento do município de Curitiba, poluição, ou, como diz Eric Hobsbawm, no seu último livro aí, Democracia, Terrorismo, não sei o que aí, esse terrorismo escatológico em torno do fim do mundo, quando há 4 anos atrás 40 milhões de pessoas viviam como refugiados políticos, espalhados em guetos pelo mundo todo. Mais atentos ao que a mídia determina como importante, ou a realidade, não é Miranda? Uma verdade se impõe. As nossas cidades têm que ser mais inteligentes. Muito mais, e criativas. Durante anos, no Brasil, Curitiba se notabilizou por ser criativa. Mas a criatividade de Curitiba, uma boa parte dela, na verdade, era uma transferência de soluções e de ideias que existiam em várias cidades europeias. que para cá eram trazidas e aqui implantadas. Nada de mal nisso, nada de mal nisto. Eu acho que boas ideias devem ser copiadas. Até o Jardim Botânico, né? E implantadas. Aquela estufa do Jardim Botânico, ela segue um padrão do século XVIII, lá da Europa. Perfeito, maravilha, nada contra, nada, tudo a favor. Criatividade existiu, e existiram muitas, como transformação da pedreira pauloemística. E não só a pedreira pauloemística, a outra pedreira, lá onde foi criada a Universidade Livre do Meio Ambiente, que é um projeto fantástico, maravilhoso. É um dos cartões postais de Curitiba, sem dúvida, não é cartão postal, mas é um espaço de visitação obrigatória pela qualidade, pela criatividade, pela excelência do projeto. E que não...